Argo, do diretor Ben Affleck, conquistou o Oscar de melhor filme em uma cerimônia marcada por surpresas e frustrações. O favorito Lincoln, de Steven Spielberg, venceu em apenas duas das 12 categorias em que concorria. O envelope de melhor filme foi aberto pela primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, durante uma aparição inédita em vídeo. Argo, congratulations! O drama sobre o resgate de reféns norte-americanos no Irã marcou o retorno de Ben Affleck às telas, como diretor e ator. O filme levou também os prêmios de melhor montagem e melhor roteiro adaptado. O prêmio de melhor direção foi para Ang Lee, por As Aventuras de Pi. O filme conta a história de um jovem náufrago e surpreendeu ao terminar a noite com o maior número de estatuetas, quatro. Daniel Day-Lewis, o presidente Abraham Lincoln do filme de Spielberg, foi aplaudido de pé ao se tornar o primeiro homem a ganhar três Oscars de melhor ator. Ele era o favorito. Já Jennifer Lawrence tropeçou de surpresa e emoção na hora de subir ao palco para receber a estatueta de melhor atriz. Ela venceu a concorrente mais jovem e a mais velha da história do Oscar. Anne Haraway, de Os Miseráveis, e Christoph Waltz, de Jungle Livre, foram escolhidos os melhores atores coadjuvantes. E o filme Jungle Livre, do diretor Kentin Tarantino, também ficou com o prêmio de melhor roteiro original. A estatueta de melhor filme em língua estrangeira foi para o austríaco Amor.